Fala, galera! Beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tenho meio peladão aqui, gente. Que loucura, hein? Estamos aqui com mais um episódio da nossa série de Ark Vanilla, gente. E sem mais delongas, olha só onde eu vou, mano. Eu vou lá naquela montanha lá do vulcão, lá depois da Redwood, porque eu preciso buscar aquele metal que eu derreti, deixei derretendo lá. Vamos ver se tá lá ainda, tá? E outra coisa, vocês viram ali aqui na minha base, gente? Olha lá, ó. Vocês viram que eu tô fazendo uma parada lá? Pois é. É essa parada que eu quero mostrar pra vocês hoje. E assim, eu tô precisando de muito metal, gente. Além de outras coisas. Então é pra lá que a gente vai. E, cara, muito bom. Só adiantando um pouquinho, gente, eu estou fazendo uma estufa. E essa estufa, ela vai ser muito boa. Ela vai ser alimentada por aquele besouro que a gente domou no vídeo passado. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre ele, tá, gente? Mas eu vou esperar a gente chegar na base. Cara, teve duas aventuras que vocês vão ver nesse vídeo aí que foram muito loucas, tá? Que a gente tentou fazer uma parada e não deu muito certo, mas vocês vão ver na hora certa, beleza? Vamos nessa. Espero que o meu metal esteja lá. E já não esquece de deixar o seu like aí, porque isso é muito importante pra essa série ficar firme e forte, beleza? Então, vamos nessa. Caraca, gente, eu quase me perdi. É nessa montanha que eu deixei aquelas fornalhas. Só que, hum, eu acho que é aqui, mano. Só que eu não tô vendo nada. Tô preocupado. Será que ela deu decay e tudo quebrou e já era? Duvido muito, gente, porque, né, já sabem. E eu tive uma outra ideia, gente, de fazer uma forja industrial pra deixar aqui. Só que a gente ainda precisa de nível, tá? Nível e outras coisas aí pra gente fazer isso. Cadê minha forja agora, velho? Eita, nós. Rapaz, não era aqui, não? Não era olhando pra neve que a gente deixou, galera? Não sei. De qualquer maneira, gente, eu vou ter que rodear a montanha de qualquer jeito, porque eu não sei onde está. Mas, assim, se a gente não achar, obviamente... Ali, achei. Eu ia falar, se a gente não achar, obviamente ela deu decay, mas não deu, não. Tá aqui, pessoal, as quatro forjas. Eu espero que tenha derretido todos os metais, tá? Mas se não derreteu, também não tem problema. Aê! Boa, gente, derreteu tudo. Então, olha o tanto de metal que a gente vai levar pra casa. E, assim, eu posso dizer que eu vim buscar agora, gente, porque isso aqui vai ser essencial pra gente... Meio que já, porque como eu estou fazendo estruturas de estufa, elas consomem bastante metal. Claro que nem tanto quanto eu tenho aqui, né, velho? Eu tenho mais de mil metais aqui. Eu acho que a gente não vai gastar tudo isso, mas com certeza vai, pelo menos, usar uma porção disso aí, beleza? Mas, Yoshi, pra que você está fazendo estufa? Por muitos motivos, gente. Primeiro, é pra gente poder fazer rações. Segundo, pra gente ter plantações. E terceiro, pra, a partir dessas plantações, a gente conseguir fazer outros itens que não sejam as rações. Por exemplo, bolo vegetal, pra gente domar algumas criaturas. E rações épicas. É isso, tá? Enfim, cara, poções também, tá? Poções a gente precisa... Vamos fazer uma cozinha e uma estufa bolada, vocês vão ver, vai ficar muito show. Não vou terminar hoje? Não, gente, porque é demorado o craft e tal, mas um dia a gente termina. Já posso dizer pra vocês que isso daqui é meio caminho andado, beleza? Então vamos nessa, bora. Partiu, Argentavis? Cara, olha essa neblina se não é troll, mano. Fala sério, hein? Enfim, aqui não é minha base não, aqui é a base do Anselmo. A minha é a próxima. Cara, tá ficando bem legal. E a minha base, gente, vai ficar desse mesmo naipe aqui, bem topzera, tá? Enfim, chegamos, gente. Agora eu tenho metal e muito cristal. O que vai faltar pra gente terminar essa estufa é uma coisa, um recurso bem simples, gente, que é o cimento. Ai, Yoshi, como é que você farma cimento? Eu já fiz um vídeo sobre isso, gente. E a maneira que eu usei pra farmar esse cimento foi através da Argentavis, simplesmente roubando a casa dos castores, galera. Que é uma maneira bem simples de se fazer isso. Porém, há outras maneiras, tá, gente? Há quem diga que farmar com o sapo é melhor e eu vou testar isso em breve, tá? Então, peraí, rapidão. Beleza, Argentavis, me dá esse metal. Olha o tanto de metal, gente. Tô muito orgulhoso disso, tá? E vamos aproveitar aqui e vamos ver tudo que a gente pode fazer. Tá faltando cristal? Tá. Mas eu fiz um farm bolado de cristal, gente, e eu quero mostrar pra vocês quanto que a gente arrecadou de cristal. Se liga, olha isso daqui, galera. Meu Deus. Não só cristal, como obsidiana e também isso daqui que eu não tava trazendo muito, que é carbono. Mas olha, aqui tem mais de... tem mais de 1300 cristais, gente. É muita coisa. Mas, Yoshi, como você farmou tudo isso? Se liga, gente. Assiste esse vídeo aí. Pois é, gente. Lembra que eu falei pra vocês que talvez a melhor opção de farmar tanto o cristal quanto o metal era levar um anquilo na pata e fazer o anquilo farmar? Eu levei um anquilo na pata da minha Argentavis, porém, o Snow foi com a gente e deu um mega apoio pra nós, tá? E como vocês podem ver aí, ele simplesmente me carregou no meu anquilo com a Argentavis dele. Claro, foi uma ajuda cooperativa muito boa. E eu fui farmando tudo que é cristal lá no vulcão, gente. Lá é uma ótima opção de farmar cristal. E assim, como eu peguei muito cristal, gente, talvez eu precise pegar cristal só muito no futuro e não por agora. Tá tranquilo, tá? Então, ó, farmei bastante metal. Aliás, cristal. O metal eu farmei sozinho, mas quando eu precisar eu vou pedir ajuda dele de novo. E a gente tá aí com planos de fazer uma forja industrial pra deixar lá perto do vulcão pra gente farmar muito, tá, galera? Esse farm, assim, eu poderia sim fazer sozinho, gente. Mas como vocês estão vendo aí, cara, é muito mais rápido você farmar com um amigo, gente. Muito mais rápido. E, é claro, também você precisa de uma Argentavis com bastante peso pra dar aquele apoio, beleza? Então foi assim que eu peguei todo esse cristal aqui. E valeu bastante a pena, eu não tenho dúvidas disso, tá? Tô colocando ali naquela estrutura que é o Miner's Cart. Me ajuda bastante pra separar esses minérios. E é isso aí. Tudo isso pra quê, gente? Pra que a gente possa fazer estruturas de estufa. Então vamos lá, eu vou fazer aqui, ó, pelo menos seis desse teto. Aparentemente eu vou conseguir fazer bastante coisa, não é tão caro quanto eu imaginava. Mas enquanto constrói aí, gente, gostaria de mostrar pra vocês outra criatura que está aqui. Olha quem tá aqui, gente! Besourinho, rola bosta! Oh, mais conhecido como Dung Beetle. Muito bem. Pessoal, esse carinha aqui vocês sabem que ele deu muito trabalho pra gente domar, ele foi bizarro. Mas ele é muito útil, pessoal. E eu vou ler a Wiki dele, gente, com vocês, porque vale bastante a pena, esse carinha é incrível, tá? Eu sei que ler a Wiki é bacana, a gente extrai informações que muitos de vocês não conheciam e às vezes eu também não. Então, por que não, né, gente? Eu vou ler a Wiki agora de todas as criaturas que a gente domar, beleza? Então, ó, só antes de ler o Wiki, gente, ele transforma cocô em fertilizante, pessoal. Então, por isso que ele é uma criatura super útil da gente ter junto a nossa estufa, porque ele simplesmente vai alimentar a estufa, não de maneira automática, porque não dá pra fazer isso aqui no Arquivanila, mas com muito recurso, tá? E o que a gente upa nele? A gente sempre peso. Por que peso? Porque quanto mais peso ele tem, mais ele vai caber aqui fertilizante e cocô pra ele trabalhar cada vez mais, ele ser mais eficiente. Então, sim, o nível importa, gente, quanto mais nível, mais peso ele vai ter, consequentemente, então isso é muito bom. Só um pouquinho, gente, que eu vi que tem um carno ali, eu vou ficar esperto. Eu tenho um carno azul lá na frente, quer ver, ó? Mas é um vacilo mesmo, hein? Ó, nível 90. Eita, bonitão, hein? Será que ele pode vir aqui na... Eu vou matar ele, vai? Pera aí. Carnão, vamos lá, hein? Só falando ainda um pouquinho mais... Ah lá, já era. Boa, valeu aí, parceiro. É nóis, hein? Como eu estava dizendo, gente, cara, do que ele se alimenta, pessoal? Basicamente, ele se alimenta de carne podre, então a gente não precisa se preocupar com ele. Por quê? Porque eu sempre coloco carne aqui neste coxo, gente. E, às vezes, os carnívoros não comem tanto, e essa carne vai estragando. Ele acaba comendo coxo. Show de bola, né? E a gente coloca, então, muito cocô pra ele poder produzir muito fertilizante. Mas, Yoshi, como que você consegue cocô? Tcharam! Essa é a nossa farmadora de cocô, gente. Eu acho que vocês já viram isso daqui, né? Mas vamos lá. Vamos ligar o motorzinho dela, ó. Tá bom assim? Tá ótimo, né? E é assim que funciona, gente. Só que pra ele poder produzir, pessoal, esse fertilizante que a gente precisa, a gente tem que deixar ele modo de movimentação livre. Ah, então tem que deixar ele andando? Sim, você vai ter que deixar ele andando. Eu vi muitos tutoriais no YouTube, gente, falando pra deixar ele num local assim, ó. Simplesmente com algumas grades e soltar ele aqui. Porém, gente, não recomendo que vocês façam isso porque várias vezes eu entrei aqui no servidor e ele tava por fora na base andando por aí. Então, eu tive sorte que ele não fugiu ou que ele não foi pra algum lugar que alguma criatura atacou. Mas sim, é muito perigoso deixar ele aqui porque ele pode fugir. É simples, tá? Então, o que que a gente faz? Dá licença, deixa eu demolir isso aqui que eu não vou usar. A melhor opção, gente, isso aqui foi uma dica que eu peguei também com o Snow, é colocar ele aonde? Pera aí. Ele não tá andando porque ele tá pesado, tá? Tá aí, galera. A melhor opção é colocar ele numa jaula. Exatamente. Ah, é meio cruel... É... É isso aí. Coloca ele numa jaula porque aí ele não consegue fugir, gente. Você deixa ele aqui dentro, ó. Vem aqui pra sua nova... É meio cruel. Ou você faz uma parede mais alta do que aquilo ali com pelo menos 3 grades de altura, tá? Porque daí também ele não foge. Coloca ele aqui. Vou tirar um pouquinho do peso dele pra vocês verem ele andando, ó. Olha que maravilha. E fecha a porta, mano. Ele vai ficar aí. Cara, você tá bugadão, hein? Fecha. Falou, meu amigo. Ó, a gente pode pegar ele através da jaula. Que louco. Bom, vou deixar ele andando aqui, gente, porque agora a gente vai falar sobre seu comportamento. Pra que serve, vocês já entenderam, né? Pra produzir fertilizante. Mas vamos ver um pouco do que tá escrito na wiki dele. Beleza? Então, olha só. Que magia criou os Scarab Gigas, não sei dizer. O que posso dizer é que essa criatura é um simbionte perfeito para tribos humanas avançadas. Cropofágico. Ele se alimenta principalmente de resíduos inúteis. Fezes. Ele metaboliza esses resíduos em um produto residual mais refinado, junto com um produto oleoso. Esse subproduto, gente, é óleo, tá? Esqueci de falar pra vocês, ele também produz óleo. É muito bom, velho. Petróleo. Ótimo. O subproduto oleoso é quimicamente igual ao óleo encontrado nos oceanos ao redor da ilha. De alguma forma, Scarab Dye converte fezes em óleo. Se isso não fosse motivo suficiente para adorar os Scarab Dyes, o produto residual refinado é quase idêntico ao fertilizante de uma caixa de compostagem. Cara, é melhor do que isso, tá, gente? Ele é muito bom, confia em mim, tá? Pronto, você vai, meu amigo. Scarab Dye me faz pensar que os humanos estão na ilha há muito tempo, porque é outra razão uma criatura evoluiria para ser um animal de estimação tão perfeito. A maioria das tribos protege zelosamente seus Scarab Dye, que são facilmente domesticados com o uso habilidoso de algumas fezes bem tratadas. Essas pequenas e maravilhosas biofábricas orgânicas são verdadeiramente uma fonte de recursos ecologicamente correta, sustentável e ecológica para viver da terra. Cara, muito bom, gente. A gente poderia até virar vegano aqui, galera, se a gente quisesse, tá? Mas isso não vem ao caso. O petróleo se transforma em gás, que é o combustível do gerador. Fertilizante significa safra, que é combustível humano. E os Scarab Dye podem alimentar todos os aspectos de vida da ilha. Caramba, gente. Cara, vocês já pensaram nisso, mano? A partir dessa criatura simples, talvez um pouquinho nojenta e bizarra, a gente pode fazer tudo funcionar aqui no Ark, gente. É o que a gente precisa. Óleo para gerar energia e alimento, né? No caso, fertilizante, para a gente gerar frutas e gerar alimento só para os carnívoros que a gente não vai usar, né? Mas, enfim, só com ele a gente sobrevive, o que é muito bom. E aí, mano, você está trabalhando? Vou deixar você trabalhar aqui na sua casa. Olha que bonitinho, gente. Fala sério, ele é muito legalzinho, né? E ó, nossa estufa está ficando top, hein? Tá, vai ficar preso agora. Mas, Yoshi, você vai ter só um Scarab Dye? Só um bizarinho na sua base? Então, gente, se liga. Vamos assistir outro vídeo? Bora! Pessoal, eu, o Snow e o Chicão tivemos uma grande ideia. A gente entrou hoje juntos aí no Ark e pensamos, cara, vamos ir em uma caverna e vamos trazer mais besouros para as nossas bases? Porque o Snow também está precisando de mais besouros. E falamos, vamos, beleza. O que acontece, gente? Eu levei o meu raptor, o Snow não levou dino nenhum, e o Chicão, que estava aí também, da tribo do Snow, não levou dino nenhum. Até aí, tudo bem, estava todo mundo confiante, só que a gente levou apenas um repelente para cada um, pessoal. Então, se liga, vocês estão vendo aí a gente descendo na caverna. A gente fez uma limpa. Confesso que também o jogo não contribuiu, porque era para achar besouro mais fácil, tá? A gente teve que entrar muito fundo na caverna. Porém, gente, o mais engraçado disso tudo é que aconteceu o que todo mundo não esperava, tá? A gente ficou mais de 10 minutos nessa caverna. Isso significa que o nosso repelente que a gente fez estragou, né? Passou da validade, ele não estava mais válido. E as criaturas que estavam lá começaram a atacar o Snow. Pois é, gente. Eu, como estava de Raptor, que a princípio não era muito forte, como vocês viram, né? Tentei ajudar. E resultado da tragédia, galera. O Raptor morreu, o Snow morreu, perdeu todo o loot. O Chicão também morreu. Todo mundo morreu. Quer dizer, eu não morri porque eu vazei correndo, como vocês estão vendo aí. Mas a gente não trouxe besouro de volta. A gente não trouxe recurso nenhum de volta. O Snow perdeu todo o set, todo o inventário. E eu perdi o meu Raptor. Foi trágico. Tudo isso por um erro, gente. Esquecemos de levar mais repelentes, tá? Faz parte. Mas, Yoshi, então você vai pegar mais besouros? Sim, gente. Só que eu acho que é mais importante primeiro a gente fazer essa estufa, porque está fácil. Então vamos trabalhar nessa estufa primeiro. Daí eu vou ter recursos suficientes para fazer repelente. Vou ter recursos para domar outras criaturas aí. Quem sabe um tigre, dentista, ou um lobo, para a gente ir mais forte nessas cavernas. E daí a gente volta lá e traz aí mais dois ou três besouros e fechou. Mas por enquanto, gente, esse daqui está dando conta do recado, tá? Ele é muito bom, tá? No final do vídeo eu volto aqui para ver o quanto que ele produziu. Então é isso, gente. Esse é o nosso ecossistema da nossa base. É assim que as coisas irão funcionar. Vocês viram, né, gente? Na real, tudo funciona... Eu quero que tudo funcione perfeitamente. Não tem como automatizar muitas coisas aqui, gente. Então, por mais que eu quisesse que as criaturas colocassem automaticamente os fertilizantes, não dá. Aqui a gente não tem a Nani. Então é a vida, né? Mas, pelo menos, cara, ele vai produzir o que a gente precisa e é isso aí. E outra coisa, gente. Olha o tamanho disso aqui, mano. Está ficando bem legal, né, gente? Está ficando bacana isso aqui para caramba, hein? Uma estrutura gigantesca. O que mais? Eu acho que é isso. Eu vou terminar de construir isso aqui agora, gente. Então eu já volto aí, tá? Talvez falte um pouquinho de cimento, mas a gente já vê. Cara, tenho mais sorte do que juízo, gente. Olha o tanto de pasta de acatina que eu peguei aqui. Essa pasta aqui foi o Snow que me deu. E eu vou domar acatinas em breve, gente. Porque elas produzem muito, muito cimento. E é isso que eu preciso, gente. Um negócio sustentável, tá? Preciso de mais cristal também. Pessoal, uma dica que eu peguei também para a gente ajustar esses crops bem retinhos do jeito que eu estou fazendo aqui. É simples. Você tem que colocar uma escada, tá? Olha aí. Coloca uma escada, sobe na escada, daí você coloca o crop na mão. E você vai com a câmera orbital ajustando o ângulo. Porque aqui a gente não consegue virar para as laterais, galera. Então a visão fica retinha. E você consegue alinhar tudo isso bonitinho, tá? Dá um trabalhão, dá um mega trabalho, gente. Mas, ó, pelo menos você consegue fazer uma parada bem organizadinha, tá? Eu estou empilhando de seis em seis crops, gente. E a princípio eu vou fazer duas fileiras de seis. Aliás, duas fileiras de dois com seis de altura. Acho que vai ser o suficiente, tá? Pelo menos por enquanto. Ou talvez eu coloque mais uma aqui atrás. Vamos ver, tá? É, gente. Acho que vai ficar bem interessante isso daqui. E agora, é claro, pessoal. Cada caixa dessa aqui eu vou plantar uma coisa e encher de coisas aqui do nosso besouro. Vamos ver como é que ele está? Olha aí, ó. Produziu dois de óleo e está produzindo muito fertilizante. Ótimo. Preciso ajustar algumas coisas aqui ainda, pessoal. Colocar torneira nessas paradas. Fechar toda essa lateral aqui que eu ainda deixei aberta. Porque eu preciso farmar muita madeira. Essa é a verdade, tá? Mas eu faço isso em off. E vai ficar... Ficou meio alto isso daqui, né? Não queria que ficasse tão alto assim. Mas ficou bem bacana, gente. Vou terminar tudo e vai ficar show de bola, beleza? Então é isso, gente. Cara, não sei o que dizer, galera. Estou feliz. Eu acho que se eu colocar mais uma fileira aqui, eu acho que ele ainda vai pegar o efeito estufa, tá? Lembrando, para pegar o efeito estufa, gente, só precisa de teto. Não precisa fazer as paredes e nem a fundação de material de estufa que é esse vidro aqui, beleza? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima. Esse vídeo foi bem produtivo. Estou super feliz. É nóis. Um grande abraço. Valeu. Fui. Tamo junto.